Fala pessoal, beleza? Bom galera, nesse vídeo vou trazer pra vocês 5 jogos que eu achei mal otimizados jogando aqui no Poco F4 GT Lógico que isso também acontece em outros aparelhos, mas é os jogos que eu joguei Comenta aí embaixo se tem algum outro jogo que eu não falei aqui que também é mal otimizado no seu aparelho Comenta lá, ó, Redmi Note 10, o jogo tal, tá? Comenta aí embaixo porque esse é o teste que eu fiz no meu aparelho É a experiência que eu tive, então vou trazer pra vocês Na minha usabilidade, como é que tá, tá bom? Então vou trazer pra vocês o top 5 de aparelhos mal otimizados, né? Que precisa de atualização aqui no Poco F4 GT Já teve alguma coisa, mas precisa de mais otimização Então fica comigo do começo até o final do vídeo Curte aí galera, não esquece de curtir o vídeo E não esqueça, quem puder, a partir de 1,99 Você vai ajudar o canal a crescer ainda mais, se tornando membro Então, bora pro vídeo Começando aqui galera, de trás pra frente Evidentemente, evidentemente, o quinto lugar Vamos para os jogos de simulador de caminhão Eu testei muito jogo aqui no canal Você pegar desde o começo E até hoje a mesma experiência que eu tenho Neste tipo de jogo É a mesma galera O aparelho esquenta demais O FPS fica ali Jogos de simuladores Vou dar um exemplo pra vocês Como o World Truck Driving E o Road Drive The Road Drive Uma coisa assim que chama Mas tem outros jogos desse estilo Mas eu coloquei esses dois aqui Que eu testei no canal Mas tem mais jogos O aparelho esquenta De uma tal maneira que não é normal E também a parte gráfica não é show de bola Quando você olha assim Você fala, que jogo lindo Por isso que tá O gráfico tá tão bonito Por isso que aí tá aí Consumindo bastante bateria Por isso aí que tá fervendo o celular Mas não é A imagem não é tão boa E também O jogo Não é a tocar Pra rodar tanto pesado assim Então, esses jogos em específico Precisa de otimização Mas eu já vi em vários aparelhos Que precisam aí De melhorar nesse sentido Então, eu vou colocar em quinto lugar Esses jogos de simulador de caminhão Que você vai viajando lá Ou de ônibus lá Tem mais jogos que eu testei Que não gostei tanto Mas esses aí Ficou em destaque E bora lá pro nosso Quarto lugar, galera Quem será que ficou em quarto lugar E não poderia deixar de falar De passar esse vídeo Sem falar do meu amigo E fiel Fortnite Galera E ficou em quarto lugar Muito, mas muito vídeo no canal Falando desse jogo Tá Um seu, um joguinho aí Que tá precisando de atualizações Urgente pra quase todos os aparelhos Android Tá Quase todos que eu vejo O mesmo problema Você tá jogando de repente Pum Dá aquela travadinha na imagem Dá uma congeladinha e volta Isso atrapalha demais, galera Porque você vai dar um tiro E uma pessoa Se congela Numa virada ali E o cara te mata E você nem vê o que aconteceu Então um jogo Competitivo Precisa de otimização Desde quando eu peguei o aparelho Evidentemente que eu peguei o aparelho Aí já há muito, muito tempo Então Né Esse tipo aí De 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 trabalho Já vem vindo desde lá Mas Algumas atualizações foram acontecendo O jogo foi melhorando Tem ali 90 FPS Pra gente jogar E pau Só que não tá 100% Tá Não tá um joguinho assim Legal de jogar Tem essas travadinhas Mas já melhorou Mas precisa ainda mais Por isso que eu coloquei ele em quarto Se fosse naquela época Eu ia colocar ele em último Em décimo Sei lá o que que pudesse Porque É Tava muito ruim Tá Tava bem ruimzinho Tá vindo melhorando Mas ainda não Falta muito ainda Tá Falta muito pra melhorar Então Fortnite aí E agora em terceiro lugar Galera Que nem eu tô falando pra vocês É o teste que eu fiz aqui Nos meus No meu aparelho Nos meus jogos Tá Não que seja uma realidade Pra todos os aparelhos Ou Mesmo Pro Poco F4 GT Em terceiro lugar Vamos ficar com o Roblox Tá O Roblox aí tem Vários joguinhos lá E tem uns joguinhos Com uma imagem Que meu Deus do céu Galera É muito top E tem outros que Pelo amor dos meus filhinhos É pior ainda E aí A gente não consegue entender Como que não Roda o jogo Com a imagem boa Galera Você olha no PC Você fala Cara Dá pra jogar isso no celular Não é possível Que não dá pra jogar Fora Sem falar Naquele joguinho Da floresta Pra você fazer O jogo lá De forest Teste na floresta Que aquele lá É pesadinho É bem pesadinho Mas Tirando aquele Naquele teste Os outros É pra rodar Tranquilamente Aí você vai ver O jogo aí Não é tão legal O gráfico Poderia ser melhor E o celular esquenta Às vezes Tá demais Atrapalha você jogar E Falta otimização Falta otimização No Android Não era pra ser desse jeito Tá um joguinho aí Que não é tão pesado Dá pra jogar Em vários aparelhos Muita gente joga Em celular Até pior Lógico você pode Diminuir a qualidade De gráfico Mas Cara Você tá no 8G1 Meu irmão Você precisa ir De gráfico top E meia Você coloca no mar Você olha o gráfico E fala Cara O gráfico não era pra ser assim Era pra ser melhor O FPS até fica Perto de 60 Na maioria dos jogos Só que Vamos falar a verdade Roblox aí Deu uma vaciladinha Eu poderia estar Um pouquinho melhor Testei muito jogo Aqui no canal Galera Muito Muito jogo Tem aqui do Roblox Se você tá querendo Procurar Roblox No Poco F4 GT Ou o telefone da Xiaomi O canal é aqui Cara Não tem Canal que testou Mais jogos aqui Tá Ainda vou testar Ainda muito O jogo do Roblox Aqui no canal Então Não tem por que Eu tá mentindo Pra vocês Tá bom Então Em terceiro lugar Ficou o nosso Querido e amado Roblox Tem até live Do Roblox Aqui no canal Pra vocês saberem Tá Em terceiro lugar Roblox E bora lá Pro nosso Segundo lugar Quem será Que será Quem será Que ficou Em segundão Galera Em segundo lugar No nosso Poco F4 GT Ficou 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 Logicamente O Genshin Impact Ficou em segundo lugar Ocupando aí Nosso pódio Em segundo lugar Por que Porque Ele roda ali Perto dos 30 No máximo Tá Tem como chegar Perto dos 60 Já tem vídeo No canal Também mostrando Como é que faz isso Tem como ficar Só que vai esquentar Um pouquinho O aparelho Recomendando Você colocar Um cooler Se você olhar Mais outros celulares Mais potentes Que o nosso celular Mais caro Ele roda Às vezes Igual Ou até pior Do que o Poco F4 GT Então É incrível Que eles precisam Fazer a otimização Do Genshin Impact Nem fala A questão de imagem Que no PC É outro nível Mas Falar nisso Tem comparação Do PC Nele O PC Do Genshin E do Nosso Poco F4 GT Pra vocês verem A diferença Não estou falando Nem questão disso Mas O FPS Eu acho que Tinha que ficar Sabe por que Como eu vejo Que Tem que otimizar Que nem o exemplo Do Fortnite Você coloca o gráfico No mínimo Você coloca Imagem de papel E aí O negócio não fica 60 Aí você fala Não é um aparelho É o software Mesmo ali Os caras Que fizeram o hardware Tá certo Os caras que fizeram O software Fizeram errado Porque se você Colocar no mínimo Tem que ter o FPS No PC Pelo menos Os jogos São assim Você coloca no mínimo Do mínimo Tem que rodar bom Né Então Eu acho Eu acho Não tenho certeza Genshin precisa De atualizações De aprimoramento Em vários Vários aparelhos E o nosso Poco F4 GT Não é diferente Roda suave Roda tranquilo No tudo no máximo Mas precisa De atualização De melhorias Sempre tem Um canal Sempre tem Vídeo dele De atualizações Comparativo De outros aparelhos Com o Poco F4 GT Comparativo Com o PC Gamer Tem muito vídeo Aqui também É o canal Que tem do Genshin Galera Pode conferir Que tem bastante Genshin Para vocês Tá bom Então o segundo Genshin Impact Mal otimizado No Poco F4 GT E em primeiríssimo lugar Galera E em primeiríssimo lugar Eu não poderia Deixar de colocar Esse jogo Eu até fiquei na dúvida De colocar outro lugar Depois comento Embaixo A lista De vocês Mas Pensando bem Nos meus botõezinhos Ali Vendo os últimos jogos Meu Eu me deparei Com qual jogo Galera Warzone Mobile E aí E aí Roda Maricorne Roda a vinheta Para vocês Verem o vídeo Do canal Incrivelmente Gráficos De Playstation 1 Para baixo É um gráfico Que não dá Para encarar Hoje em celular Não dá Para jogar em celular Nível Daquele gráfico O joguinho Está em beta Eu sei Não precisa Me xingar Eu sei Que está atualizando Tem muito celular Que está Mas Vamos falar a verdade Liberava um pouquinho De imagem No nosso Warzone Mobile Colocava ali Uma imagem Mais ou menos Intermediária E sem falar Que Cara Mesma imagem Daquele jeito O celular Que esquenta E não é só No Poco F4 GT Você vê que a maioria De um pessoal Joga com cooler Por que será Então Otimização Lógico Que é um jogo De todos eles Por que eu deixei Ele em primeiro lugar Porque ele Está em fase em beta Está ainda Para ser lançado Não foi lançado Por isso Eu deixei ele em primeiro Vai ter coisa Para fazer Para melhorar Esperamos Que melhore Já que no iOS Já está bem melhor A parte gráfica E alguns aparelhos No Android Também já está melhor Mas Alguns convênios Que o pessoal Fala Que o pessoal faz Então esse galera Foi o nosso Top 5 Não esquece De comentar Se você concorda Se você discorda Qual aparelho Que você tem Qual é a sua lista De mal otimizado Que você jogou Ao decorrer De quando você tem O celular Eu tive um S20 FE Não gostei desse 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 Só colocar aí embaixo Para a gente fazer Para a gente conversar Trocar uma ideia É muito interessante Nisso Tá bom Bom pessoal Um abraço Para vocês Tamo junto Fica com Deus E valeu